Alguns dias atrás, um garoto chamado Matheus Mendes Queiroz tem essa linda lavadora que é chamada de Consuperjato. Mas, no dia 19 de junho de 2022, ele resolve tacar coisas dentro dela. Eu vou separar algumas coisas aqui pra gente tacar dentro dela e eu já volto, ok? Ok? Beleza? Vou separar algumas coisas. Bom, aqui ó, eu separei um carrinho de mão meu que tá quebrado, a polia dela, dois negócios de madeira e um de ferro. Eu vou lá pegar mais um que é bem mais pesado. Bom, voltei, rapaziada, ó. Achei o ferro bem mais pesado que eu tinha visto. Ele é rasgado na lateral, tá? E achei dois granitos pra tacar lá dentro, beleza? A gente vai ver agora o que vai acontecer. Ah, é. O que eu esqueci de arrancar foi os pés. Mas tudo bem. Talvez eu use os pés. Tá, eu vou arrancar de uma vez o resto. Pronto, já arranquei os pés dela, tá ali no tanque pra... Depois senão ela vai fazer alguma coisa. Agora, é a hora da melhor parte do vídeo. Vou arredar mais pra trás, né? Pra não ter perigo da gente se machucar. Esqueci desse detalhe, né? Segurança. Segurança em primeiro lugar, né? Meu celular, ó. Vai ficar aqui, ó. Bom, eu vou começar a tacar nesse carrinho de mão. Que eu acho que não vai acontecer coisa grave. Então... 3, 2, 1... Morte. Nuuu! Caraca, hein? Caraca, hein? Bom, o carrinho de mão tá intacto. Mas a máquina não. Máquina não. Consegui quebrar o painel dela. Consegui quebrar o painel, ó. Quebrado. Já tava meio... Já tava meio... Já tava parado. Agora quebrou. Quebrou aqui, ó. Quebrou aqui, ó. Só tinha aqui, ó. Agora quebrou isso aqui. E rachou aqui, ó. Vamos tacar aquele lá dentro também pra ver o que vai acontecer. Sabia que não ia acontecer nada. Ah, agora que eu notei, gente. O carrinho de mão tá intacto não, ó. Quebrei a roda dele, ó. Quebrei a roda dele inteira, ó. Agora virou uma polia. Vamos tacar ela lá dentro também. Tudo que for quebrando aqui, a gente vai tacar ela dentro. É, dela não aconteceu nada. Só tirou pedaço dela mesmo. Deu, hein? Agora a gente vai tacar o primeiro toco de madeira. O toco de madeira de eucalipto. Tá bem na maciose, porque esse aqui é bem levinho. Uh, essa errada que arrebentou. Arrebentou igual a minha cara. Arrebentou, foi nada. Olha o que eu achei. Olha, o tamanho do granito. A gente vai tacar lá dentro também. Só que isso aí vai ser o céu com destruição e o último, tá? Vamos ver o que vai acontecer quando eu tacar este toco de madeira. Ai, rapaz. Ele mesmo caiu pra fora. Ele pulou lá dentro e caiu pra fora. Gente, esse batedor aqui suporta quantos quilos, hein? Vou soltar a bomba aí dentro, tá? Vou soltar o morteno. Aqui, ó. Não aconteceu nada além de um risquinho aqui nele. Não aconteceu nada além de um risco. Ah! Vou colocar a última vez. A última vez. Vou dar uma última chance. Agora pica aí. Dejeitado no evangelho. Caiu e pisa. Jesus, que vai na frente. E a gente vai atrás. E a gente vai seguindo. Levando amor e paz. Acelera e pisa. Acelera e pisa. Acelere e pisa agora não pode parar Acelere e pisa Esse aqui está qualificado Acelere e pisa agora não pode parar Eu totalmente aviso Acelere e pisa agora não pode parar Acelere e pisa Acelere e pisa Acelere e pisa agora não pode parar Vou atacar o vídeo Eu quero destruir isso aí, né? Eu quero é matar essa máquina Não quero é aquela Achei uma coisa boa Um pedaço de tijolo E uma telha de barro A gente vai atacar lá dentro também Agora um pouco de pé Um pouco de pé Acelere e pisa Acelere e pisa agora não pode parar Acelere e pisa Acelere e pisa Acelere e pisa agora não pode parar Não acontece nada, impossível Pé Eu taquei lá dentro Mas não taquei na lata não Não, não taquei na lata dentro Acelere e pisa agora não pode parar Cozado Pera Então essa coisa aqui sim, ué Rasgou aqui, ó Acelere e pisa Acelere e pisa É, riscável não pode parar, né? Pelo menos assim Acelere e pisa agora não pode parar Aqui, ó As pontinhas aqui rasgou Essa aqui vai ficar lá na janela Vai ficar lá na janela Que ela ta qualificada em último lugar Onde que eu tô? Aqui, ó Com o tijolo Vamos tacar uma polia A polia vai se quebrar inteira Quer ver? Rapaz É, eu vou tecionar igual a minha cara Eu pensei que ia quebrar Mas quebrou igual a minha cara Ela corta o bagulho e vai ficar louco Olha essa aqui, filho Nossa senhora É impossível manter essa máquina Mano, impossível Eu vou quebrar o suporte, né? Mas na máquina que é bom Que eu quero quebrar Eu não vou quebrar É Vou dar uma última chance pra ele lá dentro Olha É, pelo menos alguma coisa aconteceu, né? Tá inqualificada em último lugar Agora, ó O que o menor fez, ó O toco de ferro menor fez Foi isso aqui, ó Tirou pedaço na lata E aquele lá, ó Pessoal riscou aqui dentro do batedor Cara, eu tô mais do que macho Eu tô mais do que macho de raiva E a tampa dela Que agora não fica em pé Só para deitada Então, ó Não quebra não Quebra não, é? Ó Só um chutezinho já tá pulando fora Viu? De tão lixo que é Vai pro ferro velho também Peraí, galera Apareceu um erro no celular Pronto De novo? O mesmo erro Foi só minha avó que fala pra mim tomar cuidado, né? Cuidado de excesso O que eu tô fazendo de meio aqui? O que que eu tô fazendo de meio aqui embaixo? Gente Aqui embaixo tá É de esteira de amianto Então aqui o calor vai isolar tudo Beleza? Mas bora continuar Não tem problema Isso não Isso não é problema para o vídeo Chegou a hora Granito número 1 Ai, meu Deus Isso Ah, mas também eu taquei ele assim, ó De paraquedas Vou tentar atacar ele assim, ó Com a bica A bica dele, ó A bica dele aqui é afiada, né? Vou tentar atacar ele com a bica Pro Bateu Aconteceu nada Ó Minhas As guardezinhas de onde que desce a água Quebra Estão Estão Do que é? Vou atacar com mais força Não desisto Gente É impossível É impossível É impossível É impossível, tá? Ó, já quebrou a metade dele Metade do couro dele já é Ah, esse aqui Esse aqui vai quebrar essa ponta aqui só Ah, mas Bora lá ver É, eu avisei Quebrou o copinho da ponta Gente, não tá acontecendo nada com essa máquina O que eu quero É só ter que conseguir quebrar esse batedor Mas tá difícil Tudo que eu já taquei, ó Tá aqui Depois vou atacar tudo outra vez Esse tem prioridade De tentar de novo Esse aqui vai na lata Ó Não, vou tirar a bicicleta aqui Vou tirar a bicicleta da minha mãe aqui Meu sonho é de soltar um morteiro ali dentro Aí sim, né Aí o bagulho vai ficar bom Agora na lata, ó Como? Ô, Sucar Sucar Esse tanquinho seus aqui é importado, é? Nossa E agora só arrinhou E eu perdi ele Ó O que me restou de um tijolo Foi só esse aqui Só esse aqui que restou Ele se quebrou inteiro Esse aqui agora é dele Aê Rafa Esse aqui é brabo Esse pedaço de blanco é brabo É brabo É brabo Conseguiu quebrar o agitador! Tanto sacrifício! Tanto de pedra de sabão! Tá aqui, Fih! Consegui! Nossa senhora! Perdi até o fôlei! Ó, gente, isso aqui, ó! Caiu tudo aqui, ó! Deixa eu jogar por aí! É claro que eu vou limpar depois, né? Senão minha avó me mata! Vou tacar mais uma vez! Vou tacar de novo! Vou tacar de novo! Agora vai ser na lata! Não, se a lata é importada, vai quebrar ele também! Ah, mas esse aqui é o maior! Ó! O momento não é antes do maior! Não, vai ao final! Aqui é o primeiro! Aconteceu o Apocalipse aqui dela! O momento que eu vou ligar, vai acontecer o Apocalipse! De pedras! Pela última vez! O nome de Jesus! Gente, esse aqui tá qualificado pra segundo lugar! Ó, caraca! Eu não consegui o estorógeo, tá bom? Agora, esse aqui é na lata, ó! Nossa senhora! Agora, eu vou tacar bem na cara dela! Bem na cara! Ah, vai tacar na cara, mas vai... Erra a mira! Tá de novo fechado! Como assim? Como assim? O que aconteceu? O que aconteceu pra ele cair dentro da água? Aí, ele caiu dentro da água! Vou tentar lá ver! Tá de expulsão um bocadinho do Chijô, mas... Esse aqui perdeu! Perdeu totalmente! E agora... É a vez da criança! Quebrou mais um pedaço! É, quebrou mais um pedaço do batedor! Então, também tá de parabéns! Qualificada para o terceiro lugar! Gente, eu tô muito decepcionado que... Até agora só... Aconteceu... Três explosões, ó! O batedor dela já era! Então, vamos lavar, né? Olha! Quebrou um pedaço da telha! Um pedaço da bica dela! Aqui, ó! Fica aqui debaixo, ó! Quebrou! Era uma maçã, ela tá qualificada! Mesmo assim... Eu vou deixar uma enquete aí na comunidade! Quem foi melhor... Se foi... O tijolo... A telha... Os outros... Ou se foi... Os pedaços de ferro... E... As duas madeiras! E os granitos também, né? Que só pode por cinco, né? Então, agora é hora de lavar a criança! Ou melhor... Não vai acabar por aqui não, tá? Você pensa que acaba, né? Aqui, ó! O pedaço que ela retirou, ó! Ó, rapaz! Ó! Tá vendo como que a telha é brava, ó? Tirou o pedaço! Sem falar que ela ainda levantou aqui, ó! Levantou aqui! Tô chocado! Tô mais do que chocado! Gente, eu tô... Eu tô... Chocado! Cês acham que o vídeo acaba por aqui, né? Acaba nada! Vem comigo que tem mais! Vou fazer uma proposta, tá? Aqui, gente! Se esse vídeo bater no mínimo uns 20 likes... Vai ter proposta que eu vou fazer tudo com uma marreta e um martelo... Mais uma vez... A criança ali! A Consul Superjato! Que já tá... Basicamente... Morta! Galera, vou tacar o último pedaço de... Pedra! Pra encerrar o vídeo com chave de novo! Pra encerrar o vídeo com chave de novo! Nossa Senhora! Olha isso aqui, gente! Qualificado para quinto lugar! Esse aqui passou no quinto, mas no primeiro não! É, galera! Infelizmente... Eu daria o primeiro lugar para o tijolo! Ele foi muito bem! Olha o que que ele fez! Já o tijolo menor... Ele só rasgou aqui! Ele só rasgou aqui! E ele soltou aqui também! Ele quebrou aqui! Nossa Senhora! Foi tanta batida! Meu Deus! É isso, galera! O vídeo encerra por aqui! Eu espero que tenham gostado! Se gostou, deixa o like e se inscreva! Ah, galera! Esse aí também é brabo, ó! Nem é mais para quinto! Qualificado para... Quarto lugar! Pra quarto lugar junto com a tênia! Aqui, ó! Olha o que que ele fez, ó! Ele quebrou... A tampa fixa! Ele conseguiu quebrar a tampa fixa, gente! Não! Eu tô mais do que chocado! Não vai dar para atacar tudo aqui outra vez! Por causa que o celular também já encheu a memória! Mas... É isso, galera! Eu vou ficando por aqui! Espero que tenham gostado do Selfie Destruição! Mas... É isso!